Fala galera, tudo beleza? Olha só, depois de um tempo voltando a gravar aqui no canal do YouTube, né? Mas é por um bom motivo, afinal, hoje teremos decisão do Campeonato Brasileiro da Série C, o ABC enfrentando a equipe do Mirassol, jogo da volta da decisão. Primeira partida de Natal aconteceu no último final de semana, 0x0, agora a gente tem a partida de volta. E justamente na decisão do campeonato a gente começa a movimentar de novo aqui o canal Rodrigo Ferreira com notícias especializadas sobre o ABC Futebol Clube e hoje a gente traz o pré-jogo Iluminorte de Mirassol e ABC. Logo depois da vinheta. Conta, conta esse detalhe que a frasqueira quer ouvir o Rodrigo! Pois é galera, tô aqui ainda com a cara um pouco cansada, é verdade, né? Afinal, foram 24 horas de viagem entre sair de Natal e chegar aqui na cidade de São José do Rio Preto quando montamos a nossa base, né? Estamos instalados nesse exato momento, São José do Rio Preto fica aqui aproximadamente 14 quilômetros de Mirassol. Do hotel que eu estou para o estádio, Maião, dá aí em torno de 12 quilômetros. É uma distância curta e a gente se instalou mais aqui em São José do Rio Preto porque isso é uma cidade que tem um pouco mais de infraestrutura, né? Oferece um pouco mais para o visitante. Mirassol já é uma cidade menor, então tem menos opções até mesmo de hotéis e hospedagem por lá. Mas, enfim, vamos falar sobre o jogo, né? Afinal, como é que o técnico Fernando Marchiori está pensando em escalar esse time do ABC? Mais uma vez, a imprensa só teve acesso às duas primeiras atividades da semana que aconteceram na segunda e na terça-feira. A partir da quarta, o professor já começou a fechar o treinamento, né? Afinal, ele passou a trabalhar taticamente a equipe que ele pretende colocar em campo hoje diante do time paulista pela decisão do Campeonato Brasileiro. Eu até falei aí nas últimas edições do CBN Esporte Natal, né? Enquanto estive ainda lá na Capital Potivar participando do programa e trouxe as minhas possibilidades, né? Com base nas minhas convicções, nas leituras que a gente costuma fazer dos jogos do ABC, principalmente fora de casa. Eu trouxe duas situações que acredito que o professor Marchiori sem dúvida deve ter estudado, né? Para esse jogo de hoje. E trago aqui também para o canal Rodrigo Ferreira, né? Acho que são duas as possibilidades do ABC entrar em campo hoje com duas formatações diferentes. A primeira, no famoso 4-3-3, né? Que a gente já está mais acostumado, digamos assim, a ver o ABC jogar, mas também tem a possibilidade do 3-5-2 ou do 5-3-2, né? Uma formatação um pouco mais defensiva, né? Mais segura, visando, claro, não tomar gols nessa partida de logo mais no estádio Maião. Vamos acompanhar aí. Eu tenho aí um mapinha, né? Que eu consegui fazer aqui para a gente. A primeira situação é essa, a situação do 4-3-3, né? O ABC estaria escalado aí pelo técnico Marchiori com o Matheus Nogueira, Marcos Inícius, Richardson, Ícaro e Felipinho. Meio de campo formado pelo Wellington Reis, o Valfrido entrando naturalmente na vaga do Eric Barão que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Carlson na condição de meio campista armador. Aberto pela direita o Lucas Douglas, pela esquerda o Fábio Lima e como centroavante o Hernan. Essa é a primeira possibilidade, né? Porém, eu acho mais provável que o ABC seja escalado hoje nessa segunda possibilidade que eu vou apresentar agora. Um 3-5-2 ou um 5-3-2, como vocês queiram, né? Formando uma linha ali de três zagueiros na zaga. Aí seria o Matheus Nogueira no gol, Richardson, Ícaro e Afonso os zagueiros, né? Marcos Inícius na direita, Felipinho na esquerda. Como volantes, mantendo aí o Valfrido e o Wellington Reis. E na condição de meio campista, Carlson. No ataque, Lucas Douglas e Enam. Essa, na minha avaliação, tá? Isso aqui é, como é que eu digo sempre, né? Eu costumo dizer, especulação não é informação, né? É opinião minha. Afinal, a gente não sabe nunca qual vai ser o time que o ABC vai escalar, que o Marquinhos vai escalar. Mas acredito eu que vai ficar um pouco mais próximo dessa segunda possibilidade, né? Pelo fato de ser uma decisão, o ABC vai priorizar, claro, não tomar gols. O que me vem aí nos últimos sete jogos apenas um gol tomado, né? Até aquele lá contra o Pernas e contra o Figueirense. Mal marcado, inclusive. Então, acredito que o ABC deve entrar um pouco mais precavido no jogo de hoje, apostando mais nos contra-ataques, né? Creio eu que essa possibilidade de três zagueiros aí, ela é mais provável de acontecer nessa partida de hoje. Beleza? Mais tarde a gente vai ver se vai ser, de fato, isso ou não. Mas tá aí, tá dada a informação, tá dada a minha opinião sobre o jogo. E se Deus quiser, vamos torcer pra que o mais querido volte pra Natal com essa bendita taça, né? Já imaginou ter duas estrelas agora no escudo, né? Seria o melhor cenário, sem dúvida alguma, no bicampeonato brasileiro da Série C do ABC. Beleza? Fiquem ligados aqui no canal que depois vai ter pós-jogo, né? Vamos trazer muito conteúdo sobre essa decisão de miração e ABC aqui no interior de São Paulo. Valeu, um grande abraço a todos. A, B, C, E, A!